Bom, esse é um leão adulto com juba, provavelmente maduro, desenvolvido e saudável. A força de mordida desse animal é de 950 PSI, podendo aumentar de acordo com a motivação. Quanto mais força o homem faz para retirar a mão, mais o leão fica agressivo e aperta as mandíbulas, aumentando as chances de romper um osso. É mais fácil retirar a mão da boca de um leão do que da boca de um crocodilo, porque os animais de sangue quente demonstram suas emoções, diferente dos répteis. Então a única forma desse homem não perder a mão é distraindo o leão, fazendo com que outras pessoas chamem a atenção do animal. Esses predadores têm sentidos aguçados, então sons de estalo, tiros e barulhos muito fortes vão assustá-lo e vai obrigá-lo a soltar. Essa é a única forma dele não perder a mão e não ser necessário sacrificar o animal.